O que é um touro melhorador? O touro melhorador é aquele que incorpora, que agrega a sua progene, as qualidades necessárias ao rebanho onde vai ser utilizado. E a pecuária vem passando por um momento de baixa rentabilidade. Então nós precisamos agregar ganhos sem onerar nos preços, nos valores, no custo de produção. E através do melhoramento genético, essa é a parte mais fácil, é o meio mais fácil, mais econômico da gente conseguir produzir mais sem aumentar os custos. Então o touro melhorador é aquele que corrige as deficiências de qualquer um rebanho. E os programas de melhoramento genético nos oferecem essas informações. Você pode pegar a fazenda onde tem deficiência nos pesos ao desmame, baixo peso ao desmame, e você usa touros que venham agregar peso ao desmame. Hoje a maior parte dos bezerros da região do Brasil Central são vendidos por quilo. Então o animal, você sabe que o animal incorpora na média mais 10 quilos, mais 8 quilos. Isso, então, facilita o uso de reprodutores melhoradores e vai atender a demanda, a necessidade daquele produtor naquele rebanho. E assim também nós podemos corrigir a habilidade materna, idade ao primeiro parto, que é uma característica que às vezes a pessoa não percebe, mas está com o rebanho tardinho, que vem a emprenhar mais tarde, e tudo isso onerando a produção de uma forma em geral. Quando você fala de peso ao sobreano, os animais hoje estão sendo abatidos bem mais jovens do que antigamente. Haja visto o uso de animais melhoradores, no Delório e Veracruz foi abatido um lote de animais que estava com 23 meses pesando 22 arrobas criados a pasto. Isso é um exemplo da utilização de reprodutores melhoradores. Então, o uso de reprodutores melhoradores com débitos positivos, atende então a essa necessidade de melhorar a rentabilidade da propriedade de uma forma em geral. Outro fator importantíssimo, talvez um dos mais importantes no rebanho, é a fertilidade. E com os programas de melhoramento genético, nós conseguimos antecipar bastante a idade ao primeiro parto e a idade de abate. Hoje, nós temos na raça Delório animais que emprenham pelos 13, 14, 15 meses, né? E que vem a desmamar bons animais com reconcepção alta, ou seja, aos dois anos, também com índice alto de fertilidade. Isso tudo é fruto do trabalho de melhoramento genético que vem incorporando a cada geração no rebanho de uma forma em geral. Legenda Adriana Zanotto